Olá, meninos! Senhoras e meninas, alunos da Rede Municipal de Belém, é com muita alegria que eu, professora Nathalie Pinheiro, estou mais uma vez aqui com vocês para compartilhar conhecimento. E só para lembrar, antes de adentrar nesta nossa aula, lembrar para vocês que nós estamos vindo numa sequência de aulas sobre educação financeira. Então, desde já, eu te faço um convite todo especial. Visita o nosso canal do YouTube, Educa Belém, tudo junto, e busca lá os vídeos das aulas em que a gente fala de lucro, em que a gente fala de desconto, de juros, de porcentagem. E lá você vai conseguir compreender um pouco do que se trata essa educação financeira. Se você já assistiu e quiser rever por alguma dúvida, volte lá e assista que os vídeos estão todos disponíveis. Hoje, nós vamos estudar uma temática muito importante também, que é chamada poupança. Então, vamos entender o que seria poupança. Olhe para a tela que eu trouxe três perguntinhas para vocês. Aqui na nossa tela, eu trago três perguntas especiais e importantes para a gente refletir nessa aula. A primeira é, o que é poupança? A segunda, poupar para quê? E a terceira, muito especial, como poupar? Então, nesta nossa aula, eu responderei essas três perguntas para você. E eu espero que vocês possam refletir sobre tais situações. Então, aqui na nossa tela, eu trouxe duas imagens. A figura 1 é uma imagem que eu me lembro bem dos meus avós. Eu acredito que vocês devem conhecer também alguém que guarda dinheiro embaixo do colchão. Essa é uma cultura bem comum. As pessoas poupam o dinheiro, economizam, e as suas economias, elas escolhem um lugar para guardar. Existem pessoas que guardam no guarda-roupa, existem pessoas que guardam em armários e outras que guardam embaixo do colchão. Na figura número 2, eu trago um objeto que é muito conhecido de vocês, que é o cofrinho. Esse cofrinho também traz essa representação toda especial para a questão do poupar. Então, muitas crianças, adolescentes e até mesmo adultos, eles têm esse porquinho para guardar moedas, existem pessoas que guardam cédula de papel também. Mas por que? Olha para mim. Por que eu trago essas duas imagens para conversar, para iniciar a nossa aula? É para dizer para vocês que o ato de economizar, o ato de se organizar e de se planejar, ele é antigo e comum. E as pessoas economizam de várias formas, guardam de várias formas e elas economizam muitas vezes se planejando para uma viagem, para adquirir um bem material que tem um valor maior. De certo é que quando eu for adentrar agora para falar em poupança especificamente, eu quero te chamar a atenção para a diferença de você poupar e guardar esse dinheiro em casa e a diferença de você abrir uma caderneta de poupança para guardar o dinheiro em um banco. Eu te pergunto, será que é diferente? Será que é mais vantajoso guardar esse dinheiro e se programar para guardar em uma caderneta de poupança? Então, a gente vai descobrir isso agora. Vamos lá para a tela? Eu trago para você a resposta da pergunta, o que é a poupança? Então, acompanhem comigo. É uma conta bancária específica para guardar dinheiro, sendo que o valor guardado, ele tem rentabilidade. E eu trago uma informação adicional, leiam lá. A caderneta de poupança é o investimento mais antigo, mais tradicional e mais popular entre os brasileiros. Ela foi criada pelo imperador Dom Pedro II. Em 1861. É isso mesmo. Faz bastante tempo em que o banco, ele tem uma conta bancária específica para se guardar o dinheiro. Ou seja, pensa comigo. Se você decide que você quer poupar, que você quer organizar as suas finanças, as suas economias, e ao invés de você guardar num cofrinho ou guardar debaixo do colchão, você decide abrir uma caderneta de poupança, a abertura dessa caderneta em qualquer banco, não é somente num banco público, pode ser num banco privado também, você pode abrir essa caderneta e lá você vai depositando os valores. Ah, tem uma taxa específica, um valor específico para eu guardar? Não. Quem determina o valor que você vai guardar é você mesmo. Ah, eu estou me organizando para depositar 100 reais por mês, 200, 50, 40. Eu posso depositar toda semana, eu posso depositar de 6 em 6 meses. Todas essas opções que eu falei são possíveis, tá? Só que tem uma diferença. Quando você vai guardando e acumulando um valor, se você continuar deixando esse dinheiro em casa, você vai ter um item especial a ser refletido, que é a tua segurança. Será que é seguro guardar dinheiro em casa? Eu acho que nos tempos atuais nem tanto. Às vezes quando você guarda esse dinheiro no cofrinho, dependendo do valor, você se sente até um pouco seguro em guardar lá. Mas dependendo do tempo que você guarda, o melhor é que você comece a pensar em destinar esse valor para o banco. Levando em consideração outro aspecto, o aspecto que está aqui na tela, que se fala rendimento, rentabilidade. Olhe lá. Aqui diz na tela que o rendimento é calculado mensalmente sobre o dinheiro que está na conta poupança. E o valor dos juros é depositado automaticamente em cada data de aniversário, que pode ser o dia que a conta foi aberta ou a data que o depósito foi realizado. Eu explico para você. Quando você deposita o dinheiro na conta poupança, quando você deposita o seu dinheiro na conta poupança, esse valor que é depositado, ele é acrescido a um valor de juros que o banco te paga. Isso é o que a gente chama de rendimento. E esse rendimento, ele é depositado na tua conta mensalmente. Então, um exemplo bem rápido. Você depositou esse mês 100 reais na tua conta poupança. No mês que vem, quando completar a data de aniversário, ou seja, um mês que esse dinheiro está na conta, você vai perceber que o banco deposita automaticamente um valor de juros para você. Isso é a rentabilidade. Diferente do que não acontece em casa. Se você deixar o dinheiro no colchão 100 reais durante um ano, os 100 reais vão continuar lá sem nenhum acréscimo e sem nenhum desconto. Na conta poupança, quando você for visualizar, você vai perceber que tem um acréscimo, que é o juro que o banco te paga. Deu para entender até aqui? Então, prossiga comigo na tela. Esse rendimento que eu falei para vocês, ele é calculado mensalmente sobre o dinheiro que está na conta poupança. Então, isso não vai depender apenas de eu te dizer quanto vai ser o rendimento. Eu sei quanto é os juros que é depositado automaticamente, mas isso vai depender. Se você depositou 50, os juros, a tua rentabilidade vai incidir em cima dos 50 reais. Que, claro, vai ser diferente se o depósito for de 100, de 200, de 1.000. Enfim, eu trouxe aqui, inclusive, um exemplo para vocês verem. Olha, eu trouxe aqui um exemplo ilustrativo de um extrato bancário da conta poupança do seu Pedro. É só um exemplo. Então, eu trouxe aqui para você ver que no mês, no dia exatamente 6 de fevereiro de 2020, ele recebeu, olhem aqui, um crédito em juros no valor de 72,41 reais. Esse é o crédito que o banco pagou para ele. Com isso, ele ficou com um valor na conta dele, que ele vinha depositando, somado aos juros, de 60.663,25 reais. Olhem que essa letra C significa crédito. É um valor que ele tem positivo. Quando você observa aqui, olha, no dia 8 de fevereiro de 2020, ele recebe mais um crédito de juros, equivalente a 84 centavos. Que é somado a esse valor anterior que ele tinha. Olha, então soma o valor anterior com os juros. Os 84 centavos mais esse valor. Ficando, olha, 60.664,09 reais. Observa aqui comigo que todas as vezes que esse valor de juros é depositado pelo banco, ele é acrescido ao valor anterior. E assim, você tem a possibilidade de observar a rentabilidade do que você deposita, mais o valor acrescido com os juros. E fica identificado no extrato bancário. Você pode acompanhar mensalmente a tua movimentação da conta poupança. Observa aqui, olha, que lá no dia 9, o banco depositou um crédito em juros novamente de 21, um crédito de 21 centavos. O que modifica o valor final novamente, tá? A partir desse extrato bancário que eu acabei de mostrar para vocês, eu te faço a pergunta. Seria mais vantajoso guardar o dinheiro em casa ou na caderneta de poupança? Observando a lógica dos rendimentos e dos juros, mesmo que não seja tão alta a taxa, que eu vou já mostrar em seguida, compensa você guardar o dinheiro na caderneta, porque a longo prazo você tem um acúmulo desses juros que o banco deposita em sua conta, além de ser mais seguro. E eu reflito mais ainda, quando o dinheiro está em casa, o acesso está muito fácil. Para qualquer desejo de compra, vontade, basta você ir lá debaixo do colchão, vai lá no cofre, quebra, logo você resgata o dinheiro. Quando o dinheiro está no banco, você também pode ir lá sacar a qualquer tempo, mas ainda tem aquele tempo para você refletir se de fato você precisa sacar aquele dinheiro para comprar o objeto ou o serviço que você está querendo. Nem sempre está precisando. Mas olhem aqui na tela, continuando, eu vou falar de juros para você. Aqui diz que os juros da poupança são o rendimento que você terá por ter emprestado esse dinheiro ao banco. Olha, eu quero te lembrar que quando você deposita o dinheiro no banco, na conta poupança, esse dinheiro é utilizado pelo banco, é utilizado para fazer empréstimos, para financiar a construção de casas, financiamento de carros. Então, para esse empréstimo que o banco faz, pelo depósito que você tem realizado, ele te paga os juros. Inclusive, eu vou deixar a informação aqui para vocês sobre a taxa de juros que está acontecendo, está sendo praticada exatamente no dia 19 do 8 de 2020, que é uma taxa de 1,40% ao ano. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar que se você quiser entender um pouco sobre porcentagem, visita a nossa aula anterior que eu apresentei o assunto de porcentagem e falei um pouco dessa relação com a educação financeira. Ainda tenho aqui essa observação que essa taxa de 1,40% ao ano, ela pode ser dividida para os 12 meses, o que equivale a 0,11% ao mês, 11%. Então, essa é a taxa que está sendo praticada pelos bancos na conta poupança. Então, os valores que vocês depositam na poupança está sendo aplicada essa taxa de juros. Eu trouxe, inclusive, um exemplo que eu vou mostrar aqui para você. Imagina que você fez um depósito no valor de R$ 3.000,00 na conta poupança com esse rendimento. Olha, 0,11% ao mês. Então, como é o cálculo que é feito? É feito o seguinte, eu estou querendo te explicar qual é o rendimento que você vai ter por aplicar esse valor na tua caderneta de poupanças. R$ 3.000,00 vezes 0,11% equivale a R$ 3,30,00. Ou seja, R$ 3,30,00. Então, após um mês que você depositou esse valor de R$ 3.000,00, você não tem mais apenas R$ 3.000,00. Agora, você tem os R$ 3.000,00, somado ao valor do rendimento que foi R$ 3,30,00. Logo, você tem R$ 3.003,30,00. Olha, olha aqui para mim agora. Eu te pergunto, o que é que compensa mais? Você guardar o dinheiro em casa ou guardar na caderneta de poupança? E outra coisa, enquanto mais o teu dinheiro cresce, mais o rendimento aumenta. Lá no futuro, vocês vão entender o que é investimento. Porque esse juro, ele pode ganhar uma robustez bem maior do que R$ 3,30,00, que é o rendimento de apenas um mês para o investimento de R$ 3.000,00. E eu trago mais um exemplo. Olha lá na tela. Olhem aqui. Imagina que você acumulou um valor de R$ 5.000,00 e também fez esse depósito. Mesmo depósito na tua conta poupança. R$ 5.000,00 vezes 0,11%. Você percebe que, olha, esse cálculo que você faz é uma multiplicação simples. Pode fazer na calculadora, pode fazer no teu caderno também. Equivale a R$ 5,50,00. Ou seja, R$ 5,50,00. Qual será o rendimento que você vai ter para um depósito num valor de R$ 5.000,00? A conta é a mesma, R$ 5.000,00 vezes a taxa de juro praticada no momento, que é 0,11%, equivale a R$ 5,50. É uma multiplicação simples direta. Ou seja, R$ 5,50. Aí, novamente, o banco deposita esse valor na tua conta, que é R$ 5,50,00. E você faz uma conta de mais. O próprio Estado bancário, o próprio banco, já faz para você. Eu estou fazendo aqui para você visualizar que, em um mês, um valor de R$ 5.000,00, ele vai te render um total de R$ 5,50,00. E você vai ter, não mais R$ 5.000,00, mas R$ 5.00,00 e R$ 5,50,00. Tá ok? Aí, eu te faço uma pergunta. E se esse mesmo valor ficar na poupança por um ano, qual será o teu rendimento? Ficou curioso? Eu trouxe para você. Acompanhe aqui comigo. O depósito que você fez é de R$ 5.000,00. Você lembra que para um mês o rendimento é R$ 5,50,00? É o rendimento mensal. Só que, se você quer saber para um ano, você precisa multiplicar por quanto? Por 12. Que são 12 meses. Quando você multiplica R$ 5,50,00 vezes 12, você tem a resposta de quanto? R$ 66,00. R$ 66,00, tá? Então, esse valor, esse rendimento, ele já modifica quando a gente fala de um ano. Olha quanto fica. R$ 5.000,00 mais R$ 66,00, que é o valor do teu rendimento. Então, no final do ano, se tu não mexeres, se tu não tirares nenhum real de lá do banco, provavelmente tu vais ter R$ 5.000,66,00. Tá? Então, tu tem R$ 5.066,00, que é o valor total do valor que você aplicou, mais os juros que o banco te pagou. Nesse caso, olha aqui para mim. Nesse caso, não é você que paga os juros para o banco. Você não está comprando nada do banco, nem carro, nem moto, nem casa, nem objeto. É o banco que está pagando para você por estar deixando o teu dinheiro investido lá. Então, novamente lá na tela, esses R$ 5.000,00 em um banco, em um ano, ele rende bem mais do que em um mês. E é claro que você deve ter refletido e entendeu que, se você deixar esse valor ou maior ou menor, o teu rendimento vai variar de acordo com o tempo e de acordo com os juros. Se você deixar por dois anos, é claro que você vai ter um valor maior. Se você deixar por seis meses, você tem um valor menor. Por isso, eu te convido a te planejar, a se programar. Está certo? Além disso, eu trouxe a próxima pergunta. Poupar para quê? Olha aqui para mim. Se eu te perguntasse hoje, para que você pouparia dinheiro? Eu vou pensar aqui sobre mim. Eu pouparia dinheiro para fazer uma viagem. Então, se eu pouparia dinheiro para fazer uma viagem, eu preciso me planejar. Para onde que eu quero viajar? É de avião? É de barco? É de carro? É de ônibus? Quanto tempo eu quero ficar nessa viagem? Então, eu vou me planejar, eu vou começar a fazer o orçamento, verificar quanto provavelmente eu precisarei ter em reais para essa viagem e aí eu vou verificar quanto eu posso guardar mensalmente. Isso porque, no meu caso, eu recebo meu salário por mês. Então, quanto é que eu posso guardar por mês? A partir daí, eu consigo me planejar para eu poupar e verificar daqui a quanto tempo, daqui a quantos meses, anos eu vou conseguir fazer essa viagem. Mas, aqui na tela, eu trago para ti a resposta da seguinte pergunta. Poupar para quê? Olha lá. Lê comigo. Poupar ou acumular valores no presente para utilizá-lo no futuro. Para despesas emergenciais, aquisição de um bem ou serviço de alto valor, para fazer a tão sonhada viagem, comprar um carro, uma casa, entre outros. É isso. Olhem aqui. Nós estamos vivenciando um período de pandemia e, junto com ela, eu tenho certeza que vocês já ouviram várias vezes, na TV, na internet, na tua casa com os teus familiares, a palavra crise e dificuldade financeira. É isso. É para isso que, muitas vezes, a gente poupa no presente, porque o futuro, no futuro, que é muito incerto, você não sabe se vai surgir uma emergência. Quais emergências, professora? Me responda. Um desemprego, uma doença na família, alguma outra situação adversa, você precisa fazer uma viagem de última hora para visitar um parente que está enfermo. Nem sempre o porquê poupar está relacionado com a realização de um sonho. Comprar um carro, uma moto, um celular, muitas vezes é por uma questão de necessidade. E é para isso que eu te convido, nessa aula de hoje, a refletir. Quando você começar a ter as suas receitas, mesmo que seja a mesada que o papai te dá, algum dinheiro que você comece a receber por algo que você vende, sempre pergunte e pense. Eu preciso gastar todo esse dinheiro? Ou eu posso começar a pensar numa poupança? E essa poupança nem sempre tem a ver com altos valores. Eu posso guardar 50 centavos? Eu posso começar a guardar por 1 real, 2 reais, 5 reais? O certo é que a poupança tem a ver com o acúmulo. Ou seja, esse dinheiro, quanto mais você guarda, mais ele cresce. Te dando a possibilidade de sanar uma situação numa emergência e numa situação adversa. Tá bom? Pensem bem nisso. Mas eu tenho mais a última pergunta. Como é que eu devo poupar? Simples, acompanha comigo na tela. Geralmente, envolve mudança de hábitos. Pois requer uma redução nos gastos pessoais e familiares. Reduzir despesas pode significar desde simples cuidados para evitar desperdício até o esforço, por vezes árduo, no sentido de conter gastos. Então, olhem aqui para mim. Como é que eu vou poupar? Eu preciso me olhar, olhar para a minha família, olhar para a minha casa e começar a perceber que hábitos eu tenho de desperdícios que eu posso modificar. Será que eu posso começar economizando a própria energia elétrica de ligando a TV ou o ventilador quando eu não estiver naquele compartimento? Será que eu posso deixar de estragar, de deixar comida no prato porque aquela comida vai para o lixo, ela não vai ter mais serventia, mas aquilo ali representa dinheiro? Será que eu vou modificar um hábito de comprar menos alguma coisa que eu não preciso de fato? O certo é que você precisa refletir junto com a sua família, refletir na sua casa, porque cada família tem hábitos diferenciados. Na minha casa, por exemplo, eu preciso verificar de que forma eu posso modificar os meus hábitos para que eu possa economizar dinheiro. Certo? Então você fica com essa atividade, essa pergunta, para você analisar de que forma você pode ajudar na receita da sua família para que assim o dinheiro possa, eu vou usar uma palavra entre aspas, sobrar para que você possa guardar. Algumas vezes a gente não guarda porque não sobra, mas algumas vezes a gente não guarda porque a gente desperdiça. Pense nisso, tá? Eu trouxe uma situação, eu quero te convidar a olhar na tela. Eu trouxe uma situação para a gente finalizar e acompanhem comigo. Pedro, ele guardava 250 reais na poupança. Ele fez isso durante 5 anos que trabalhou no shopping. Após ser demitido por conta da crise, precisou desse recurso para as suas despesas básicas. Olha a pergunta, quanto Pedro tinha acumulado? Vejam bem, Pedro, ele foi sensato. Ele trabalhava, ele gastava parte do recurso dele, mas ele depositava, ele guardava na poupança 250 reais durante 5 anos. Então acompanhem comigo a seguinte situação. primeiro que 5 anos, 5 anos, eu tenho 12 meses em cada ano. Então eu preciso multiplicar 5 anos vezes 12 meses. Ele acumulou durante quantos meses? 60 meses. Ou seja, durante 60 meses que ele trabalhou no shopping, ele guardou quanto? 250 reais. Aí eu tenho uma segunda situação. 60 meses vezes 250 reais, que é o valor guardado mensalmente, equivale a quanto? 15 mil reais. Parece pequeno, né pessoal? quando você começa a guardar um valor, poxa, 250 reais. Mas ao longo de anos, isso aumentou, se avolumou, acumulou. E ele tinha no total depositado 15 mil reais. só que tem um outro valor aqui, que é o valor de 1.890. Vocês sabem o que é esse 1.890? É o valor de juros que o banco pagou para Pedro por ele ter deixado esse dinheiro guardado durante todo esse tempo. Ou seja, ele não tem apenas 15 mil reais. ele tem 16 mil 890. Eu acho que vocês devem estar pensando assim como eu. Olhem aqui para mim. Observem a situação que Pedro passou. Pedro ficou desempregado por conta da crise e ele precisou ir recorrer à conta poupança dele. Quando ele chegou lá, que ele viu, ele tinha 16 mil 890. Mas ele só tinha esse valor porque lá no início, quando ele começou a trabalhar, ele tentou se organizar de todas as formas para ele não gastar todo o salário dele. Ele sentia necessidade de guardar um valor. E ele conseguiu guardar 250 reais durante cinco anos. Eu te pergunto, como seria a situação de Pedro se ele não tivesse se planejado? Se ele não tivesse poupado? Ficaria bem difícil a situação porque ele não teria nada. E provavelmente ele ainda teria dívidas. Dívidas no cartão de crédito, provavelmente a conta de energia seria cortada. Nossa, a situação ia ser um caos. Eu trouxe essa situação de Pedro para você perceber a necessidade de poupar para uma emergência. Eu até chego a pensar que quem sabe Pedro estava guardando esse valor, nem era para uma emergência. Era para dar entrada na tão sonhada casa, ou comprar um carro, ou fazer uma viagem. Mas olha como foi útil esse valor que ele guardou quando ele ficou desempregado. Então, eu trouxe essa situação para que você possa refletir que mesmo como adolescente você pode começar a pensar em formas de poupar, em formas de guardar e a importância de acumular um valor. Um valor para emergência ou um valor para realizar um sonho. Com essa situação, eu encerro a aula de hoje. agradecendo a tua presença, a tua participação. Não esqueça de convidar os teus amigos para participar e assistir às aulas do Educa Belém. Muito obrigada. Nos encontramos na próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto